Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e essa é a nossa apostila de sistemas polifásicos. Estamos no episódio 95. Hoje é o dia 15 de abril de 2024. Neste momento são precisamente 15 horas e 23 minutos. Vamos então prosseguir aqui com a elaboração da nossa apostila. Então nós já havíamos concluído o assunto aqui das tensões. Vamos aguardar aqui, tivemos aqui um pequeno contratempo, uma pequena travada. Vamos aguardar destravar aqui. Ok. Estão sendo um pequeno problema aqui. Vamos ver aqui. Talvez a gente tenha que desligar aqui. Ligar novamente. Porque assim vai ficar complicado pra nós aqui. Mas nós já tínhamos feito aqui as tensões e as potências aqui, separadamente. Só que está tudo travando aqui agora. Então, agora aqui, se não me engano, nós já estávamos vendo aqui as correntes. Vamos ver aqui. Está levando algo em torno de 5 segundos pra... Pra mudar aqui de um slide para o outro. Aqui são as parcelas. As partes resistivas. Ok. Temos um slide aqui no meio. Vamos retirar. Agora aqui nós temos as partes indutivas. É, mas assim realmente está muito complicado. Digo, está... Está muito lento aqui. Olha, se a gente ficar 5 segundos pra trocar de um slide para o outro. O trabalho aqui vai ficar impraticável. Vamos ver aqui. Vou retirar esse slide daqui. Agora aqui são as correntes. Então, vamos ver aqui. Essa daqui é a fórmula temporal. Ok. Agora aqui nós temos a fórmula temporal também. Só que vamos... Vamos seguir o... O caminho. Usado ali. Nas partes anteriores aqui. Vamos ver. Vejamos aqui. Bem aqui no começo. Bom, essa parte aqui é geral. Essa parte aqui vai seguir aqui o... Então, esse começo aqui é geral serve para todo o exercício. Ah, não. Isso daqui ainda é para o começo do exercício. Não é para a parte geral. Vamos ver aqui. Aqui são as parcelas. A gente pode usar esse mesmo molde. Aqui. Para deixar tudo... Tudo igual aqui. Aqui. Vamos capturar aqui os slides. Vamos jogar aqui para cá. Seis slides. Então, vejamos. Ué. Aqui a gente não colocou aqui o... A fórmula... A fórmula aqui do fator de potência. Vamos ver aqui. Retornamos para cá. Tudo bem. Aqui, então, aqui é o cosseno fi. Só que deveríamos ter colocado aqui... Explícito aqui a questão do fi. Vamos pegar aqui, então. Aqui também a gente colocou em itálico. Vamos colocar aqui direto para ver se ele vai aceitar. Caramba! Como demora? Eu não sei o que é mais rápido aqui. Mandar colar desse jeito ou fazer na mão aqui? Olha aqui. Que demora, gente. Vamos lá. Acho que o nosso computador aqui está sem memória. Caramba! Como é lento isso aqui. Ok. E agora? Talvez a solução seja a gente usar a placa de captura aqui. A gente trabalha com dois computadores aqui. Mas vamos lá. E aqui, vamos lá. Então... Então, aqui é a cópia aqui do... Do exemplo 1. Ih, gente, mas... Como está travando isso aqui? Vamos... Vamos fazer o seguinte. Vamos... Vamos fechar aqui o OBS e... E abrir de novo aqui. Vamos ver se para de ficar travando assim. Pronto. Vamos ver se... Se agora melhora um pouco isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Então, vamos... Tentar melhorar a performance aqui. Vamos tirar aqui a pré-visualização para ver se dá uma melhorada aqui. Não melhora muito não. E... E vejamos aqui. E aqui seria o módulo do... V... Que já estaria... Aqui, vejamos... Deu um piripaque aqui. Alô, alô. Alô, alô. Não entendi por que. Deu um pequeno probleminha aqui. Deixa eu ver como é que está aqui, ó. Ah... Ele... Ele deu uma deformada aqui, gente. Ele deu uma deformada aqui. Não entendi por que eu disse isso aqui. Pô, mas está... Está tudo complicado aqui hoje, hein. Travadas mil aqui. Vamos ver, então, aqui. Onde é que ele estava aqui. Então, aqui é o módulo de ver. Travou aqui. O módulo de VIN. E aqui o módulo de VCIN. Então, o módulo de VIN. Então, o módulo de VIN. Módulo de VIN. Módulo de VCIN. Agora aqui, o fator de potência das fases. Então, também seria... Vamos pegar aqui. Isso aqui é para as três fases. Porque no outro exercício, ele é desequilibrado. Vamos só... É, ele não aceita aqui. É, vamos ter que colorir aqui. FI-AN. Aqui vai ser o FI-BN e aqui vai ser o FI-C-N. FI-BN. FI-C-N. FI-AN. FI-BN. E o FI-BN. E o FI-BN. E o FI-C-N. FI-BN. FI-BN. Vamos lá. E esse valor aqui, 0,98. Vamos tentar colar aqui sem formatação. Já deixa ajeitado aqui, porque no próximo exercício, cada fase aqui terá um valor diferente. Então, agora aqui, volta tudo a ser como estava antes aqui. Alinhar, centralizar. Agora, isso daqui também a gente manda aqui para a parte indutiva. Vamos ver ele aqui. Então, agora é só colocar L aqui. E agora aqui, acrescentar aqui. Então, aqui também tem que colocar em itálico. Aqui deu um probleminha também. Ok, vamos ver então aqui. Vamos acertar aqui as cores. O verde. O azul. E o... não foi? E o vermelho. Pronto. Agora aqui. Caramba, por que que ficou assim? Nem precisava ter feito isso, mas... Antes de prosseguir, vamos corrigir o anterior aqui. Que deve ter ficado errado também aqui. Isso aqui é o resistivo. Isso aqui é o resistivo. Nem precisava ter mexido aqui. Nem precisava ter mexido aqui. Aqui então vai ser... A, N... P, N... Vamos deixar genérico aqui para o próximo exercício. Então, o valor está aqui. Ok. Vamos aqui pegar agora essa parte aqui para usar aqui com o cálculo das correntes. E também faltou calcular as correntes. Ah, não, mas ali como está tudo em série, então as correntes são as mesmas. A corrente é a mesma aqui. Não, aqui é o I. Isso aqui, acho que já estava aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Está em algum lugar aqui. Isso aqui é a parte que a gente vai deletar. Aliás, isso aqui também já posso deletar. Aqui, posso usar como sendo o módulo. Vou copiar... Ah, nem precisava... Então aqui é o módulo de V E o módulo do Z E a formatação aqui não vai poder ser a mesma não Então aqui é o módulo do Z Então aqui é a corrente B E aqui é a corrente C O vento aqui está levando as coisas aqui E aqui também é o Z total Não é o Z parcial aqui Aliás, é o Z da face Z A N Z B N Módulo aqui do Z C N Ok Vamos também calcular aqui Quem já domina esse assunto Olha, até está achando ridículo aqui Tudo isso que a gente está fazendo Mas estamos colocando esse conteúdo aqui Pensando naqueles que estão vendo o assunto pela primeira vez For the very first time That's our purpose Agora aqui O módulo do Z Vamos lá para cima aqui Cadê o módulo do Z É só fazer o Pitágoras ali Mas a gente já deve ter feito isso aqui em algum momento Na verdade está aqui Aqui aparece o módulo Então vamos lá Então vamos copiar esse slide aqui E levar para lá Ok, está aqui Então vejamos Vejamos e vejamos Aqui facilita nosso trabalho Porque Tudo aqui é igual Todo eslomismo Então aqui a gente não vai fazer Esta distinção aqui Então aqui o módulo do Z Então aqui o módulo do Z Vamos pegar aqui a nossa calculadora Cadê aqui a calculadora Cadê aqui a calculadora Vamos colocar aqui O E Vamos ver Então Cadê a calculadora aqui Para mim sumiu aqui 80 Ao quadrado Gravar aqui 16 ao quadrado Mais Memory Call Tira a raiz quadrada 81,58 Ohms Vamos Vamos centralizar aqui Pronto Vamos pegar isso aqui Aqui Porque será que ele Manda aqui Em Itálico Mas tudo bem Vamos pegar isso aqui Então Vamos colocar aqui Os módulos dos Vs 180 volts E agora que os módulos dos Zs E agora que temos que acertar aqui os itálicos aqui o tempo todo Então Então aqui Vamos lá Pega isso daqui Inverte Multiplica por 180 2,2 2,06 amperes Perfeito Perfeito Bom Esse slide cai fora Esse slide cai fora Esse slide cai fora Agora 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 que isso aqui vai cair fora Agora que são As corrientes As correntes Aqui elas seguem a tensão no resistor Então os ângulos aqui das correntes nas fases Coincidem com os ângulos das tensões resistivas nas fases Então não será muito difícil não Então Vejamos Vejamos Essa figura aqui já Já demonstra isso daqui Então Então esses cossenos aqui A gente pode Mandar aqui ó O R que já está calculado né É só ir lá e chupinhar Chupinhar Aqui fazer um Ctrl C, Ctrl V Básico Vejamos E vejamos O que a gente faz aqui Podemos deixar essa figura aqui Vamos lá Vamos lá pegar os cossenos Φ resistivos Olha só pode ser né Se for indutivo aí seria seno Φ Ah Olha, olha, vejam só Aqui nós Tínhamos que Ter colocado aqui O R aqui né O indutivo é diferente aqui né Nós falamos sobre fazer isso daqui Muito, muito, muito tempo atrás Na verdade Uns dois ou três dias atrás E Esquecemos Vergonhosamente esquecemos Mas nunca é tarde para lembrar Então aqui Também Ok Vamos ver aqui Perfeito, perfeito, perfeito Então vamos Retornar Retornar Aqui para onde estávamos É aqui Aqui Gente boa Temos um outro Problem Porque aqui A parte existiva Ela só pode ser Na carga né Então é A E não aqui R A E não R B E não R C E não Vamos ver Aqui Maiúsculas B N C N Olha de novo Aquele bug Olha não conseguimos pessoal Está difícil hein Tem que digitar uma letra minúscula aqui para Para desbugar Para desbugar Vamos voltar lá para a riba Onde é que estava Enquanto ele destrava aqui A Duration Cadê aqui os ângulos Aqui estão Então agora Aqui é só Trocar Trocar E agora Aqui o Verde Agora vamos Substituir Os Módulos Vamos só aguardar aqui Destravar aqui Ok Está tudo fluindo aqui hein Mas aqui temos que colocar aqui os parênteses aqui Que nós esquecemos Furtamos Furtamos De colocar aqui os parênteses E aqui nós temos aquele bug Que os senhores aí já Conhecem né Que o PowerPoint Ele não Insere automaticamente os elementos aqui nos Printes Temos que fazer aqui a inserção manual No Word não tem isso daqui Só no PowerPoint Quer dizer que O A ferramenta de equações aqui do Powerpoint não é a mesma do Word Aí diferencias Agora aqui fazer essas multiplicações aqui Ah Mas aqui temos algum probleminha aqui Ah sim Porque aqui já é específico Para Para dois segundos Vamos dar uma olhadinha aqui Vamos ver se é específico Isso aqui é o fator de potência Ok Por enquanto aqui nada aqui específico dos dois segundos E aqui também é genérico A gente não especificou nada Que o que é o fator de potência Como é que não tem a ideia de que Que é o fator de potência Que é o fator de potência Bom, esse zeladinho aqui não precisa bater tendo que fazer essa parada aqui. Agora aqui, aqui é minúsculo. Aqui é a parcela fixa do ângulo. E aqui é a parcela variável no ângulo, temporalmente. Isso aqui diz respeito à carga. Mas esse θ aqui vai ser o mesmo. Esse θ aqui será o mesmo. Então, não há por que calculá-lo novamente. Aqui nós podemos pegar esse quadrinho aqui. Então, vamos lá para baixo para queimar etapas. Etapas e essocos. Então, vejamos aqui. Pois é. Então, vamos copiar isso aqui. Aqui. Vamos já colocar aqui também. A gente substitui em seguida aqui os os rs por i. o azul aqui. O azul aqui ficou errado. Então, nós não copiamos aqui os cossenos. Então, aqui é i. e aqui ele vai dar aquele bug de novo. E agora, pessoal? Como é que a gente escapa aqui desse bug? Será que a gente tem que pôr aqui o i em itálico aqui na mão? Aqui? É. Ah, não. aqui embaixo, não. É só aqui em cima. Agora, a gente já entra aqui com a questão dos 2 segundos. 2 segundos. É só esperar que ele destravar. Hoje aqui tivemos um problema com performance aqui. Ficou muito malo. Vamos tirar aqui. Isto é muito malo. Olha só. eu não consigo aqui encontrar o caminho aqui para a variável p. E aí vamos lá. Então, aqui agora é para para 2 segundos. o motor aqui não, né? O motor aqui não é cabível colocar aqui 2 segundos. Só que eu acho que eu vou copiar aqui porque é mais fácil do que mudar aqui a cor. só queria dar uma olhadinha aqui. É, a gente não colocou aqui a a função completa aqui. Ah, e aqui também é que não tem esse R aqui. tchau, tchau. Então, vamos aqui colocar aqui os valores os módulos das corrientes já estão aqui e aí e aí agora, onde que estão aqueles valores de módulos já é? vamos ver esse esse cara aqui 9995 vamos ver aqui então aqui slide 27 no, não é aqui não Aqui também estava errado Aqui é o teta mesmo Aqui da parte resistiva Cadê aqui? Aqui os árboles... tem um slide sobrando aqui? Aqui... Vamos ter que voltar lá para trás... Não localizamos mais aqui... Não localizamos mais aqui... Era esse slide aqui... 26... Não localizamos mais aqui... Então aqui são os mesmos valores... Isso aqui estava errado... Vamos ver então aqui... Vamos apagar esse slide aqui... Vamos apagar tudo isso daqui... Não precisa de toda essa repetição aqui... Pois é... Simplesmente não precisa repetir tudo isso daqui... Vamos ver aqui... A gente pode até deixar aqui... Talvez alguma coisa aqui... Só para... Dar aqui uma elucidada... Vamos ver... Ah, mas aqui a gente calculou... A potência aparente... Como assim... A gente calculou a potência aparente ali... E a gente vai apagar todos esses slides aqui... Não há... Não há necessidade de colocar isso aqui... Ah, mas é bom colocar aqui... A função... Aqui... Agora entendi aqui... Demorou para cair a ficha aqui... Porque é importante a gente colocar... A expressão temporal... E não apenas calcular o valor instantâneo... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Então... Está correto aqui... Ok... Então... Aqui... É o valor instantâneo... Mas a gente quer também a... A função temporal... A gente quer a fórmula... Ok... Então... Aqui está tudo correto... Aqui... Aqui é o Z... É... Acho que é pertinente deixar isso aqui sim... Pois é... Tudo bem... Pode ficar assim... Ah... Mas olha só... Aqui... Aqui sim... Temos aquele problema... Os senhores estão lembrados? Ah... Mas... Aqui não tem problema... Porque aqui é a corrente... Não é a potência... Aqui não tem que multiplicar por 2 não... Então... Está tudo... Correto aqui... Mas... Cadê o 17 aqui? Ah... Não... Está aqui... 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 É o fator de potência... Aqui... É o ângulo individual... Aqui... Aqui... A gente já juntou aqui... 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 Ok... Ok... Então... Aqui... Isso aqui é importante colocar... Porque... É... É... É a fórmula geral... Então... Isso aqui é importante deixar... Agora... Daqui para frente... Aí já não interessa mais... Porque já foi feito... Vamos acertar aqui... É... Não é necessário agora... Seguir aqui... Agora... Se quiser colocar... Acho que... Vamos até deixar então... Só que... Vamos... Alinhar isso aqui... Ou eu posso colocar aqui... Zero aqui... Pronto... É... Então... A gente faz aqui um cálculo redundante... Para... Dar uma... Verificada... Verification... Aqui... Então... Calcular aqui... Para dois segundos... Porque... Nós já tínhamos feito... A linha anteriormente... É... 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 Chato demais... Ter que fazer esse alinhamento aqui... Linha por linha... Né... Para que ele não faça... Aqui... Para... Para nós... Aqui... E... Pessoal... Já temos que ir... Encerrando... Viu... Porque... Temos... Class... Logo... Mais... Ok... E a soma das... Três corrientes... Aqui... Da... Zero... Ok... Agora... Aqui... São... Outros... Calcos... Que a gente vai apagar... A gente vai apagar... Tudo isso daqui... Mas... Antes de apagar... A gente vai dar uma... Revisada... Para ver se não tem nada de valor... Ali... Antes de apagar... Mas... Seja como for... Já... Chegamos aqui... Em uma hora... Então... Pessoal... Vamos... Ficando... Por aqui... E nos encontramos aí... No próximo episódio... Até mais... E... Tchau... Tchau...